Temos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer o andaléu Ombro tá na duta, novinha pega First Blood, pode vir a uma realeza Mas só conversar, agora é contigo A bebê de furada, vem acabar comigo First Blood First Blood First Blood First Blood Tchau, tchau. Amém.